Marilândia vai receber mais de 10 milhões de investimentos importantíssimos só nesse ano de 2022. Fruto do planejamento da gestão. Em todos os cantos do município, conquistas para toda a comunidade. A estrada principal que liga São José e Nova Moreira está recebendo pedras irregulares. São dois polos de maior produção do nosso município, vai facilitar a escoação até a BR-376, que pode até o porto de Paranaguá, enfim, trazendo mais facilidade, agilidade. Para todos que ali residem. Nossa Secretaria de Saúde, cada vez mais estruturada, acaba de receber novos veículos para garantir mais comodidade aos nossos pacientes. São sete veículos que estão vindo para a área de saúde, para compor PSF, enfim, ajudar no transporte e remoção dos pacientes. Também tem novidade na educação. Depois do maior investimento da história na escola Ângelo Miller, a segunda ala recebeu uma nova cobertura, formando um pátio diferente para as crianças. E não para por aí. A prefeitura iniciou a construção de uma nova escola de educação infantil. Vamos ali construir uma escola de seis salas, praticamente mais de um milhão e meio de investimento ali na estrutura. E o CEMEI da Vila Paraíso vai vir aqui para o centro, que é as crianças de toda a cidade que estão lá no CEMEI da Vila. Vai estar estudando aqui no centro uma condição, um espaço físico adequado. Essas são só algumas das obras e conquistas que Marilândia tem para apresentar nos próximos meses. Vem muito mais por aí. Então são praticamente 4 milhões e meio de investimento que nós já damos início agora em fevereiro, fazendo todo aquele planejamento. Se Deus quiser, vai vir muito mais obras e a gente vai prestando conta da nossa população, do trabalho que a gente vem executando para tentar fazer o melhor para a nossa cidade. Conte conosco, um grande abraço e Deus abençoe. Tchau, tchau.